Olá pessoal, mais um vídeo no canal, pessoal, muita gente tem pedido vários vídeos interessantes para mim e um deles foi, José, coloca aí no canal um vídeo mostrando como fazer um cabelo ondulado, cacheado tá aí o vídeo, estou editando ele, na sequência vocês já vão assistir, espero que vocês assistam até o final porque ficou bem bacana e eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de vocês e até ter ideias de como fazer aí no salão e também pode deixar aqui embaixo como você faz um cabelo como esse, como você faria essa foi a forma que eu fiz, você vai assistir, ok pessoal? então espero que vocês gostem, já gostando já deixa um like para nós e um abraço e até o próximo vídeo fica na sequência aí do vídeo aí vamos lá pessoal, aprender um pouco mais rapidamente eu fiz ali uma medida do tamanho que ela queria tirar mas para separar esse cabelo mesmo, deixar ele fácil para ela guardar depois e essa parte do início aqui, eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido mesmo o que eu quero mostrar para vocês depois que eu lavei, trouxe ela para a cadeira de novo não é nem divisão, não é nem a forma como eu faço a divisão ali e tudo mas claro, que se vocês conseguirem pegar alguma base ali vai ser interessante é mais como eu faço esse cabelo ativar os cachos dele porque se você voltar aqui nesse vídeo no início ali vocês vão ver que o cabelo dela é levemente ondulado então ela queria que eu trabalhasse esse cabelo deixando ele com cachos nas pontas e é o que eu vou fazer portanto eu faço essa pirâmide de atrás esse triângulo aí de um lado e de outro como eu já dividi o cabelo ao meio eu faço essa divisão de um lado e de outro outra coisa pessoal sobre a questão do tamanho questão do alinhamento dele na base ali fica ao critério de vocês se vocês querem usar esse método para um long ball pode se vocês querem usar esse método para um fio reto pode aqui eu vou mostrar para vocês agora vou diminuir um pouquinho o vídeo é justamente mostrando como é que eu trabalho a tesoura olha para vocês verem tá como eu dividi o cabelo ao meio eu separo a mecha que eu não vou usar prendo essa mecha e aí eu vou pegar esse painel que eu separei ele vou abrir ele né na diagonal torcer ele para minha esquerda no caso e vou fazer esse sistema que vocês estão vendo aí ó picotar o cabelo ao meio é isso mesmo picotar com uma tesoura fio navalha tá eu trabalho esse picotamento dele aí por dentro porque não uma tesoura fio a laser porque a fio laser ela é tracionado então se eu trabalho uma tesoura fio a laser nesse cabelo ele vai tracionar demais e vai deixar muita marcação da mesma forma eu faço o outro lado portanto olha para vocês terem noção como eu faço né eu já criei uma pirâmide ali de novo levando essa pirâmide de forma com que esse cabelo crie esse aspecto tá vendo ali ó fiz de novo bem devagar para um lado para vocês verem de novo posso picotar quanto esse cabelo o quanto eu achar necessário tá esse cabelo corre o risco de ficar marcado não tá então é interessante vocês observarem isso porque eu vou fazer um processo olha como eu levo ele ali ó na base eu trabalho ele sempre ali tá em uma angulação de 45 graus que é importante vocês aprenderem isso faço de novo vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente não demorar muito nesse vídeo quero deixar ele com no máximo 11 minutos e venho fazendo esse degrafilado de novo é só acompanhar esse processo que eu estou fazendo aqui que vocês vão ter bastante êxodo faz a pirâmide divide o cabelo prende leva para o lado oposto isso depois do cabelo cortado já da forma que vocês quiserem ah eu vou perceber aqui que as pontas do lado esquerdo é um pouquinho maior aí fica o meu critério então eu vou dar uma conferida nesse cabelo para verificar que lado está maior ou menor mas o que eu quero mostrar para vocês nesse corte é justamente como ativar os cachos e outro detalhe pessoal vocês estão percebendo que eu vou lá só nas pontas por quê? porque eu quero que esse cabelo fique ondulado apenas nas pontas ele vai ficar um cabelo mais liso da raiz ao meio e nas pontas é que ele vai criar essa ondulação eu vou mostrar para vocês inclusive no final vocês vão ficar impressionado como a modelo passa bastante a mão nele e ela fala não acredito meu cabelo ele não parava cacho ele não parava cacheado é difícil até de fazer um penteado com bob ou baby lisse ele não parava nem com bastante spray e aí então estamos tirando a prova dos nove que nós conseguimos fazer um cabelo que ele fique ondulado somente cortando ele espero que vocês gostem desse método e coloquem em prática porque tudo na vida da gente é praticar pessoal é praticar pegue uma pessoa que você conheça amigo pessoa que tenha confiança de deixar você fazer esse processo pela primeira vez e depois você vai fazendo passo a passo ah José eu estou vendo aqui de um lado do lado esquerdo da modelo que está um pouquinho maior pessoal isso tudo é questão assim eu estou mostrando para vocês a técnica tá é claro que eu sempre quando eu finalizo um corte eu vou analisar lateral para verificar realmente se tem um lado maior ou não certo então o método aqui é fazer esse processo ahm eu vou de novo mostrar ele mais devagar agora na lateral para vocês verem como é bacana está vendo bem devagar agora nessa lateral está vendo como eu também continuo levando ele ali na diagonal por quê? porque é importante eu continuar tendo esse processo de fazer como se estivesse um desenho de uma pirâmide ali tá na frente eu estou degrafilhando ele mais por quê? porque ela gosta dele também com mais ondas na frente então ela diz José atrás até não me importo muito mas eu gostaria que ele ficasse mais ondulado na frente então olha lá eu levo o cabelo vocês podem perceber que eu não estou tirando nada do tamanho dele por quê? o tamanho dele é uma outra preocupação que eu tenho o que eu estou ensinando para vocês nesse vídeo que fique bem claro é como degrafilar um cabelo deixando ele com as pontas onduladas eu posso fazer isso não só nas pontas mas no meio posso fica o meu critério tá o critério meu com a minha cliente da maneira que eu conversar com ela e ela entender ali no meio foi dividido ao meio mesmo tá então para vocês entenderem a divisão ali continua sendo ao meio e as laterais sendo da forma que eu mostrei para vocês ali lento bem devagar para vocês aprenderem tá agora eu vou trabalhar o outro lado da mesma forma do mesmo jeito só estou mudando a câmera de lugar aqui para vocês verem tá de novo da mesma forma o cabelo vai ser levado para trás tá para vocês entenderem que é sempre na diagonal olha lá tá sempre na diagonal tá torço ele também sempre para o lado para o lado oposto vocês perceberam que ali do lado direito eu torci ele para o lado esquerdo e do lado esquerdo eu torci todo ele para o lado direito então esse detalhe é muito importante que vocês fiquem atentos para que na hora que vocês forem fazer vocês realmente não percam esse detalhe mais uma vez questão ao corte quero dizer para vocês que fica ao meu critério como eu quero fazer esse corte de cabelo o que eu estou mostrando para vocês é da grafilado com uma tesoura fio navalha não fio a laser portanto é importante que vocês entendam isso mais uma vez eu quero dizer para vocês se vocês realmente gostarem desse método aí e quiserem fazer algum corte e comentar deixar nos comentários que já fez parecido ou que vai tentar fazer ou de repente vai lá a fase volta aqui no vídeo e posta olha fiz gostei achei interessante realmente deu esse resultado que você propõe no vídeo e se você fizer e não aconteceu me questione porque que não aconteceu porque eu quero que você tenha todo um processo de aprendizado para que vocês possam realmente acontecer como aconteceu nessa modelo sequei escovei ele basicamente mesmo olha como ela passa bastante a mão no cabelo olha como ela mistura ele e ela fica assim impressionada ela fala meu Deus eu não acredito meu cabelo era levemente ondulado mas ele não tinha esses cachos definidos assim como está está vendo ela não acredita ela fica impressionada então é isso que eu quero que vocês também entendam que vocês criem esse impacto em vocês de como pode um cabelo levemente ondulado com ondas indefinidas ficarem com as ondas bem definidas assim e ela tinha bastante cabelo cabelo volumoso ela falou como eu percebi que meu cabelo ficou realmente sem volume então é claro que se eu quiser tirar mais esse cabelo deixar ele mais sem volume eu posso fica a critério teu e da tua cliente da tua modelo em si é importante que vocês entendam isso fica ao critério de vocês espero que vocês estão gostando desse vídeo pessoal mais uma vez eu peço para vocês como eu peço em todos os vídeos você que já é inscrito muito obrigado por estar tendo essa confiança de estar comigo aprendendo um pouquinho mais somando na vida de vocês olha que legal como ela ficou feliz está vendo quero dizer para vocês assim que se você já é inscrito nos ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais de vocês você que ainda não é inscrito é só clicar em inscrever clique também no sininho vai aparecer para que você possa receber as atualizações de nossos vídeos e fique aí com o finalzinho do vídeo eu tenho certeza que querendo ou não um pouquinho que seja vai somar muito na vida de vocês até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto